Olha só, gente, quem veio comigo para o sítio, os meus bebês. Olha essa fofura, esse aqui é o Frajola, e aquele ali do chão é o Pantera. Então a gente não sai sem trazer eles juntos. Essa daqui, gente, é a preta, é o animal mais velhinho que a gente tem aqui no sítio, né? Ali está a Pitty, que é filha da preta. Está curtindo um ossinho gostoso ali, ó. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que quando a gente chegou aqui, deu muita felicidade, porque a gente não estava esperando por isso. As alfaces, quando eu saí daqui, elas estavam bem pequenininhas, e olha como estão agora, já dá para tirar uma salada tranquilo. Aqui também, ó, eu tinha plantado, e olha o tamanho dessas aqui. Está preta aqui, tomando água. Chegamos na época da jabuticaba, e eu já saltei, né? Eu não perco tempo. Enxerguei jabuticaba, pitanga, eu já me atraco a saborear. O mais interessante de tudo, que a gente assim, ó, se admirou, foi isso aqui, ó. As flores da pitaia. Essa pitaia nunca tinha dado flor. Só que a flor da pitaia é muito rápida, então ela já está fechando. Quem me segue aí no Instagram, no arroba da Terra Lu, já viu a foto dessa flor aberta. É muito linda. Aqui está a pitanga. Olha o tamanho dessa pitangueira, cheia de flores. Essa frutinha eu amo também. Olha que legal. Aqui do lado, ó, tem o meu orapronobis, que eu não abro mão por causa das vitaminas. Bem assim, ó, de tempos em tempos eu faço uma salada de tomate com a folhinha do orapronobis picada junto. Fica uma delícia e muito nutritiva. Aqui sem falar, né, ó, nesse vaso aqui, às 11 horas. Olha, gente, sozinha aqui no sítio e está cheia de flores. O meu dólar, ó, que caiu um pedacinho, já está virando um mato aqui de dólar. Isso é bem legal, né? Aqui eu tenho mais algumas plantinhas. Olha como está a salmon bias. Ficam sozinhas aqui. Que nem eu dei aquela dica, né, de utilizar as árvores no verão para colocar as plantas. Está dando super certo. Ó, elas estão lindas. Não sentiram a seca. Que aqui no sul deu vários dias, gente. De sol a 38, 39, 40. Aquele sol que as plantas não suportam. Olha que lindo que está isso aqui. Essa daqui, se não me engano, é a plantinha amarilis. Vocês me corrijam aí, porque eu não lembro muito. Ela é cheirosa e é linda essa planta. Então, faz tempo que está esse pé aqui, ó. E de tempos em tempos ela enche de flores. Nesse cantinho, eu tive que esconder o meu lírio da paz. Olha ele aí. Ele estava lá na frente, né, no sol. Estava todo amarelando. Então, eu tive que trazer aqui para essa sombra. Que é a sombra do kiwi. Olha, que é bem fechada. Então, está protegendo ele assim, ó. Tranquilamente. E olha aqui. A minha salmon bias de metro. Não sentiu nada também, graças a Deus. Lá parece que tem, ó, uma folhinha começando a amarelar. Mas, está tranquilo. Depois daquele calorão e daquela seca. Agora, já choveu. Então, está tudo tranquilo. Olha só, gente. Até a pimenta aqui, ó. Está produzindo. Aqui, a gente gosta muito de colocar pimenta na carne, né. Então, não pode faltar pimenta por aqui. Então, é isso aí, gente. Sempre agradecendo a Deus. Pelas bênçãos que ele nos dá. E por essa fartura aí de alimento. Um beijo. E tchau, gente. E tchau, gente.